Para criar anotações dentro do software, basta clicar nesse Notepads, esse ícone que tem aqui em cima, escrever o que quiser. Mas se quiser que essa anotação seja específica para alguma track, é só mudar aqui a visualização para tracks, colocar teste 1. Vai para outra track, teste 2. Quando você abrir o mixer, estará lá as anotações referentes às tracks. Se não estiver vendo isso aqui, clique com o botão direito, Channel Strip, marca a última opção Track Notes. Tchau.